E aí galera, o Fabio aqui para a gente continuar o nosso trabalho de personalização de bolha. Já estou com a minha bolha aqui totalmente mascarada, como a gente fez no vídeo anterior, né? Então está toda mascarada já. Como eu falei, a parte mascarada vai ser o preto. Então ela está pronta para dar a primeira camada de cor que vai ser o azul. Depois que eu mascarei tudo, eu ainda passei um papel toalha úmido, porque você acaba encostando a mão dentro da bolha. Então eu acabei passando no paninho um papel toalha úmido e um papel seco para limpar bem, deixar ela bem limpa. Então está bem sequinha, está pronta para a gente pintar. Estou aqui com um pano, que vocês já vão descobrir para que eu vou usar esse meu pano aqui. A primeira dica de hoje então vai ser preparando a tinta. Eu estou com a tinta aqui em uma vasilha com água morna. Não é água quente, nem fervendo, nem nada. É uma água morna. Para que isso? Você deixa ela uns 2, 3 minutinhos. Isso aí vai ajudar a aderência da tinta na bolha. Então deixando os 2 a 3 minutinhos ali, só para ela dar uma esquentada na tinta. Essa tinta está em cima aqui, só para não levantar a outra. Porque essa aqui está um pouco vazia, para ela não boiar. Então está só para deixá-la bem submersa ali. Um secador também, vocês já vão ver para que eu uso o secador. As outras partes aqui da bolha, que veio junto para pintar também. Então beleza, a gente está pronto para dar a primeira camada de tinta. Está aqui a bolha mascarada então. Vamos começar então aplicando a tinta azul então. E aí a gente vai continuar e vamos terminar de pintar ela hoje aí nesse vídeo aí. E vamos ver se eles passam mais algumas dicas para vocês, galera. Beleza? Então já vamos continuar aqui. Vamos ali para uma área como eu moro em apartamento. Pintar dentro do apartamento não dá. A tinta solta pó, é ruim. Eu pinto sempre em uma área aqui de lado de fora do prédio aqui. E até se você tem bicho de estimação, um cachorro, alguma coisa assim. Não é legal porque a tinta ela solta um pó. Que é meio tóxico, né? Então não aconselho pinta a peça de animação, nada disso. Vai em uma área aberta, né? Ventilada, alguma área assim que melhor fosse pintar. Então vamos lá, galera. Vamos começar a pintar então aí. Vou preparar as coisas aqui para a gente já começar a meter a tinta. Beleza? Vamos embora então. E aí, pessoal. Então eu estou aqui na escadaria do meu prédio onde eu pinto as bolhas. Estou com a minha tinta aqui azul já aquecida. Agita ela bem para misturar a tinta. O segredo do meu pano lá que eu falei para vocês é esse aqui. Bota na cara. Por que isso? Porque a tinta, ela solta um pó. E você não vai querer respirar isso, né? Então protege bem sua cara com a tinta, tá? A primeira camada é bem levezinha. Todas elas, na verdade, é bom estar bem suave. Aplica uma distância segura, aproximadamente uns 30 centímetros. Aplica devagarinho. Eu dou sempre uma spray fora antes de meter na bolha. Que às vezes fica uma gotinha de tinta. Ela pode restringar. Então a primeira vai ser de forma. Vou começar a meter a tinta e tal. Proteção, então. Vamos embora. Então essa aí foi a segunda camada. Vamos secar, então. É bem isso mesmo. Uma camada bem leve de tinta, bem fininha. Para dele legal. Então vamos lá. Secar, então. Bom, então agora a gente já deu as duas camadas. Estamos na segunda camada do azul. Estou com o secador aqui para auxiliar a secagem. Fazer uma secagem mais rápida, né? Você pode deixar lá também na sombra secar. Cerca de 30, 40 minutos até a tinta secar. Eu uso o secador porque é mais rápido, né? Então não muito com o vento forte, né? O vento mais fraguinho que você tiver. E quente também. Você não pode botar muito quente. Então é só um calorzinho para ajudar a secagem. Então de longe você vai passando para auxiliar na secagem. Vamos secar aqui então essa camada. Então você seca bem ela, né? Deixa a tinta bem seca. Às vezes você pode dar uma verificada se a fita, sua marca, sua máscara está certinha ainda, né? Dá uma verificada e já está pronto para botar outra camada de tinta então. E é isso aí. Então vamos terminar tudo. Vou terminar agora. Passar mais umas camadas de azul. Essa foi a segunda de mão que eu dei. Acabei de te dar mais umas duas ou mais umas três, né? No total mais cinco de azul. Para depois remover a máscara do preto e botar o preto de fundo. Beleza, galera? Então daqui a pouco a gente já continua aí. Vou terminar isso aqui para vocês. Então pessoal, eu já apliquei. Total deu seis camadas que eu fiz de azul. Até fechar bem. Você pode olhar contra a luz para ver se fechou bem, né? Se está totalmente igual a pintura. Então para mim já está num ponto legal. Então a gente está pronto. Então para remover agora, como eu vou dar fundo em preto no azul e o capô também é preto, já vou retirar toda a minha máscara que foi feita para o preto e aplicar geral o preto, né? Então estamos prontos aqui para remover. Se você não conseguir puxar com o dedo a fita que você colocou, pode usar a ponta do estilete. E levantando devagarinho, né? E até retirar, né? Antes de você fazer isso é bom que a bolha esteja bem seca, a tinta esteja bem seca, né? Até para você não bater com a mão e não marcar. Mesmo assim você toma cuidado na hora de remover. A minha que eu já sequi bastante com o secador ali, como vocês viram. Então eu vou começar a remover apenas onde eu vou aplicar o preto. Tá, então vamos começar aqui. Tá, então vamos lá. Tá, então vamos lá. No meu caso eu vou deixar apenas a máscara dos vidros. Que ela vai ficar transparente mesmo, né? Tirar só que eu coloquei mesmo com essa fita creche. Como eu falei no primeiro vídeo, essa técnica que eu estou usando, esse passo a passo aqui, é o que eu costumo usar, tá? Não é o jeito correto, não tem o jeito correto. Você faz do jeito que você acha que vai ficar melhor o seu trabalho, tá? Eu gosto de fazer assim, então eu estou mostrando para vocês como eu faço o meu trabalho. passo a passo a passo aqui dentro de montando as bolas, tá? Dá para notar aqui o acabamento da fita creche que eu uso. Fica bacana, fica bem retinho, fica bem direitinho. A fita creche ajuda bastante aqui nesse caso aqui, tá tranquilo. Fica bacana, tá tranquilo. Fica bacana, tá tranquilo. Fica bacana, tá tranquilo. Ó. Então é isso aí galera, olha aí ó. Agora está pronto para aplicar a parte preta, vou só tirar agora esses pedacinhos que sobraram com calma e já estamos prontos para colocar a preta, então vamos continuar o processo aí rapidamente. Bom, acabei agora de passar o preto, vocês já viram que passei preto em tudo, como eu falei, ia dar preto de fundo. Já dei uma secada legal, agora então está na hora de tirar a máscara, vamos usar a ponta do estilete aqui para começar e agora é só puxar. Já foi. Vamos lá. 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 Ok galera, então é isso aí por hoje. Terminamos então a pintura da bolha. No próximo vídeo então vamos fazer a adesivagem dela para ver se a gente finaliza então a nossa bolha aí do S3. Beleza rapaziada? Valeu por enquanto. Até o próximo vídeo aí e a gente se fala. Falou. Tchau. Tchau.